Fala pessoal, desde Viana aqui de volta e hoje dia 12 de junho de 2021, estamos aqui nesse sabadão para trazer para vocês os dados do assunto de Castanhão, assunto de Castanhão que hoje se encontra na cota 81.55, na régua 81 no centímetro 55. Então pessoal, o açude Castanhão nas últimas 24 horas ele diminuiu 1 centímetro. Lembrando que o açude Castanhão ele parou de receber a zaga da transposição no dia 25 de maio, a transposição está parada para manutenção pessoal, tem vários trechos do canal que está sendo todo refeito, do eixo norte. Então muita obra está em andamento. Após o fim da quadra chuvosa o açude Castanhão ele diminuiu 20 centímetros. Hoje ele está com uma porcentagem de 12,84% da sua capacidade total. Em metros cúbicos o açude Castanhão hoje está com 860 milhões de metros cúbicos. Para o Rio Jaguaribe está sendo liberado uma vazão de 3.118 litros por segundo. E para o Eixão das Águas está sendo liberado 8.964 litros por segundo. Chuvas pessoal foram zero. Que Deus abençoe o seu final de semana. Tenha um ótimo sabadão. Deixa seu like aí, seu comentário de onde você está achando esse vídeo. Que Deus abençoe. Até amanhã se Deus quiser com mais um dia os dados do açude Castanhão. Que Deus abençoe.